Meu pedacinho de chão Que alegra os dias meus É um recanto de sertão Abençoado por Deus A minha casa tão modesta e pequenina Fica ao pé de uma colina Num lugar bem arejado Onde a floresta fica verde o ano inteiro É de fato um verdadeiro paraíso encantado Meu pedacinho de chão Que alegra os dias meus É um recanto de sertão Abençoado por Deus Fazendo sombra no terreiro A gente vê um viçoso pé de pé Minha grande estimação Quando floresce ele então fica mais lindo Suas pétalas caindo Deixa cor de ouro o chão Meu pedacinho de chão Que alegra os dias meus É um recanto de sertão Abençoado por Deus De madrugada com prazer De madrugada com prazer sou despertado Com o canto apaixonado De um galo carijó Que bate as asas e anuncia na garganta Novo dia quando canta Lá em cima do paiol Lá em cima do paiol Meu pedacinho de chão Que alegra os dias meus É um recanto de sertão Abençoado por Deus Bendito seja o Criador da natureza Que criou tantas belezas Para os nossos olhos ver Parece até que empregou mais perfeição Neste pedaço de chão Que hei de amar até morrer Meu pedacinho de chão Que alegra os dias meus É um recanto de sertão Abençoado por Deus Abençoado por Deus Abençoado por Deus Abençoado por Deus